O incêndio começou por volta das duas horas da madrugada aqui no setor universitário, na 6ª avenida, e chamou bastante atenção porque as chamas eram intensas e destruiu praticamente toda a tapeçaria. O seu Eurípedes mora aqui ao lado e viu tudo o que aconteceu, né seu Eurípedes? Eu tava lá no pé de lado da Royenta cá. Aí que eu vi a navareda, primeiro eu ouvi o barulho e pensei que era tiroteio de polícia, mas depois eu vi que não era que o fogo que tava muito grande, não é nada de polícia, é só fogo mesmo. Aí pensei que era da igreja, depois eu olhei pra cá e era aqui. Aí eu vi o povo gritando, os vizinhos daí, até passaram por cima do muro, aí o vizinho arrumou escada e atravessaram. Mas aí o que aconteceu foi só com o Zé. O que pode ter acontecido, senhor Eurípedes, porque parece que a vítima tinha o costume de dormir na hora que cozinhava. Ele pôs ali, diz aí, esmaiadeiro, que falou que ele tinha o costume de quentar comida, deixar a panela e dormir. Eu acho que o fogo aconteceu, só foi isso. Que aí a água secou e a panela explode, né, e pegou fogo de tudo. Pelo que se ouviu do trabalho dos bombeiros, tinha como ele escapar do incêndio? Não tinha remédio. Porque o fogo começou daqui pra cá, ó, pra lá. A saída e a entrada dele era assim. Não tinha jeito dele vazar por da banda. E trabalhava aqui há muito tempo? Há muito tempo. Eu trabalho aqui há nove anos. Ele veio pra cá e quase nos tempos que eu vim pra cá também. Inclusive a gente vai mostrar aqui, ó, que no local tem um botijão de gás ali, que os bombeiros tinham ali o medo, né, que esse botijão pudesse explodir. E ele morava aqui, tem uma antena parabólica, tem ali uma cama que também ficou toda destruída. Os bombeiros, inclusive, fizeram um cordão de isolamento porque a estrutura ficou bastante abalada, né, senhor Iberto? Ficou. Um fogarebo e um lavareto que você não via nada. Os bombeiros pediram pra que ninguém chegasse perto e que as paredes podem desabar. Foi. Ele falou. O invitado é mais perigo, né, que ele falou. É isso aí, Olores. Inclusive a vítima pode ser quase 100% o proprietário, o dono aqui da tapeçaria, mas como a vítima morreu carbonizada, o corpo continua no Instituto Médico Legal para fazer o exame, para confirmar se realmente era a pessoa que morava dentro do imóvel.